E agora vamos começar a nossa conversa com o juiz eleitoral aqui de Itajubá da centésima trigésima quarta zona eleitoral, doutor Fábio Martel. Doutor Fábio, é um grande prazer estar recebendo o senhor, uma grande honra. Bom dia. Bom dia, Otávio. O prazer é todo meu. Agradeço o convite e esse espaço cedido à justiça eleitoral para trazer informações importantes para o eleitor da nossa região. Doutor, nós temos nessa parceria Panorama Justiça Eleitoral já divulgado de algum tempo, essa obrigatoriedade do cadastro biométrico para fins eleitorais. Então, eu gostaria de fazer um breve retrocesso na nossa informação, porque na realidade muitas pessoas ouvem falar e por questão de inibição nem perguntam o que é isso. O cadastramento biométrico. Então, eu gostaria que começasse um nivelamento de informação, doutor Fábio, o senhor explicando o que é o cadastramento biométrico. Sim. O cadastramento biométrico é uma realidade em todo o território nacional, não é uma coisa exclusiva nossa aqui. Por meio de um provimento aqui da Corrigidoria, o provimento 3 da Corrigidoria Geral Eleitoral, desse ano de 2019, passou a expandir esse cadastramento biométrico para diversas zonas eleitorais do Estado. Nós integramos esse provimento. Nós estamos lá entre as zonas eleitorais que passa a ser obrigatório. Qual que é o objetivo, então, desse cadastramento eleitoral? É trazer segurança na identificação do eleitor. Então, até então, o eleitor é identificado a partir dos documentos que ele apresenta para a justiça eleitoral. Então, o eleitor, quando ele vai se alistar, ele procura a justiça eleitoral, lá a partir dos 16 anos, como facultativo, 18 anos como obrigatório. Ele leva lá os documentos pessoais, ele é identificado, ele é cadastrado, vamos assim, no sistema da justiça eleitoral e, a partir daí, ele passa a exercer os direitos e as obrigações dele, os direitos e os deveres dele como um eleitor. Vota, pode ser votado, enfim, todos os desobramentos que nós já conhecemos. O objetivo do cadastramento biométrico é agregar um elemento de segurança a esse cadastro que nós já temos. Então, aí, quando o eleitor procurar a justiça eleitoral, será coletado dele a impressão digital das duas mãos, e isso vai integrar o cadastro da justiça, o banco de dados da justiça eleitoral, e ele passa a se identificar nas eleições como elemento biométrico. Então, quem talvez já se lembre, na última eleição, 2018, que foi eleição geral, para presidente, governador, deputado, senador, nós já tínhamos uma pequena parcela do eleitorado, já que tinha passado por esse cadastramento biométrico, 5% apenas. Então, foi uma eleição híbrida. Nós tivemos, no mesmo pleito, duas formas de acesso à urna. Uma, aquela convencional, que o eleitor chega com os documentos, se apresenta, o mesário olha no caderno de votação, identifica, digita manualmente o título de eleitor para habilitar esse eleitor aí à urna, e o outro procedimento, já o da biometria, o que vai valer para a próxima eleição, a pessoa se apresenta perante o mesário, põe o dedo lá no sistema de identificação biométrica, automaticamente a urna já identifica aquele eleitor e já libera para o voto. Então, só para dessa última esclarecida, o cadastramento biométrico, ele é feito a partir da, vamos chamar, da digital. É uma leitura do dedo do eleitor. Isso, exatamente. É como tem, alguns bancos já tem. Mas para quem está bem na zona rural, que não acessa banco, nada disso, mas vota. Então, aquela cédula eleitoral vai ser substituída por essa identificação? É, na verdade, a cédula, aquele chamado título de eleitor, ele ainda vai existir. Ele existe ainda. Até, passando pelo procedimento, ele é renovado, o eleitor recebe um novo. Mas os sistemas da justiça eleitoral passam a ter esse elemento da biometria. Então, a impressão digital do eleitor fica ali, depositada no banco de dados da justiça, para que esse eleitor seja identificado no momento oportuno. Então, agora, como é que isso é feito? Ele tem que comparecer, leva documento, e eu falo tecnicamente falando, ele coloca o dedo polegar, sei lá, o indicador, os dez dedos, eles passam por, vamos chamar, uma identificação eletrônica, é isso? Exatamente. É uma espécie de um scanner, né? Então, a pessoa vai colocar os dedos ali, o atendente vai posicionar direitinho, o sistema vai fazer a leitura dessa impressão digital e, uma vez, lá dentro dos parâmetros que o sistema aceita, é concluído. Então, assim, umas pessoas é mais fácil, outras um pouco mais difícil, mas vai ser feito para todas as pessoas, de todos os dedos serão coletados. E na hora da votação? Na hora da votação, como já aconteceu de forma híbrida, de forma parcial, mas muito reduzida o ano passado, esse eleitor vai se dirigir até a sessão dele de votação, que ele já sabe de antemão qual é, e aí ele vai apenas colocar o dedo no leitor e já vai ser identificado. Já vai aparecer o nome do eleitor, o número do título, e a urna já vai identificar que é ele e vai ficar pronto para receber o voto dele. Ele usa o dedo indicador? É, em geral, o indicador de uma das mãos, né? De preferência a mão direita. E aí pronto, já está, aquela procura que os mesários tinham que fazer no nome da pessoa, Assina aqui, isso acaba tudo isso. É, elimina. Elimina e assim, você tira também essa possibilidade de erro, né? Às vezes de um eleitor ser identificado, é muito comum os homônimos, né? Tem pessoas que têm um nome bem comum. Sim. E na hora de fazer a identificação, às vezes tinha aquela fila, o mesário acabava identificando uma pessoa no lugar de outra. Isso era comum acontecer. Com o procedimento da biometria, isso acaba. Isso acaba. Então, a gente, esses erros que infelizmente existiram, eles são eliminados. Então, não tem o risco de alguém votar no seu lugar. Já está chegando pergunta aqui para o doutor Fábio Martello, mas nós vamos fazer daqui a pouquinho, porque nós também temos algumas perguntas para fazer. Doutor Fábio, uma pergunta que já surgiu da outra vez e volta sempre à tona. Por que é obrigatório? Sim. É obrigatório. Até, 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 recentemente, até abril, ele era facultativo. Então, como eu disse, na última eleição... O reconhecimento biométrico. Biométrico. Ok. Então, na última eleição, as pessoas que não tinham passado pelo procedimento biométrico ainda votaram. Como o tribunal tem metas para atingir, a gente tem que avançar isso para todo o território nacional. Então, esse procedimento da biometria já vem sendo implantado aqui em Minas Gerais já há muitos anos. E ele está avançando. Então, para a nossa zona eleitoral, considerado a nossa quantidade de eleitores, o tribunal entendeu que passaria a ser obrigatório. Então, para as eleições do ano que vem, 2020, vai ser uma eleição de prefeito e vereador, obrigatoriamente o eleitor tem que ter passado por esse cadastramento, recadastramento biométrico. Se não o fizer, até as datas que a gente vai divulgar aqui, esse título de eleitor dele vai ser cancelado. Ele não vai ter acesso à urna. Aproveitando essa dica, o que significa o cancelamento do título? O que acontece com a pessoa? Ela perdeu o título? Ela tira outro simplesmente assim? Ele não tira outro. Então, ele fica irregular perante a justiça eleitoral. Então, ele não pode votar e não pode ser votado. Ele não pode ser candidato e nem pode votar em alguém. E isso também traz outros destobramentos, como, por exemplo, a questão de passaporte. A Polícia Federal exige a regularidade nos cadastros para poder emitir um passaporte. Então, essa pessoa fica proibida de conseguir um passaporte ou a renovação, um novo passaporte. Alguns concursos públicos exigem a certidão de quitação da justiça eleitoral para que esse eleitor tenha acesso a um cargo público, ou a manutenção de um cargo público. Também ele vai ter problema com isso. Isso vai trazer desdobramentos para a vida civil e para a vida dele como eleitor, como cidadão. Então, é algo que ele tem que prestar bastante atenção. Quem é obrigado a fazer? Todos os eleitores já inscritos, já listados nos municípios de Itajubá, Venzas, Laubras e Delfim Moreira. Aqui tem uma questão. Eu moro em São Paulo. Eu sou obrigado a fazer? Se o título... Quer dizer, eu moro em São Paulo. Eu sou eleitor em São Paulo, moro em Itajubá. Não. Só se essa pessoa desejar transferir o título dela para Itajubá. Aí, obrigatoriamente, ela vai ter que procurar o centro de atendimento ao eleitor, que é o CAI. Eu trabalho, como vou fazer? Se eu falto ao trabalho, eu perco o dia? Terei uma declaração para apresentar na empresa? Sim. Como é obrigatório, então é um chamamento da justiça eleitoral para todo eleitor da região, da nossa zona eleitoral, que é compreendida por esses três municípios que eu citei, Itajubá, Venzas, Laubras e Delfim Moreira. Então, se esse eleitor comparecer no horário do expediente, ele vai receber um documento e isso abona as horas que ele esteve ali à disposição da justiça eleitoral. Precisa fazer agendamento para fazer o cadastramento? Recomenda-se o agendamento, tá? Então, o ideal seria o eleitor acessar o site do TRE, que eu vou dizer aqui qual é, www.tre-mg.jus.br e lá vai ter um link específico da biometria, ele vai identificar qual é a zona eleitoral, que no caso da nossa Itajubá é a centésima, trigésima, quarta zona eleitoral, 134. Tá escrito no título, né? Sim, tem no título. Ele vai identificar qual é a zona eleitoral e ali vai aparecer, então, os dias e os horários disponíveis. Ele pode, então, agendar um horário de acordo com a preferência dele. Tá, mas não é obrigatório. Se o eleitor comparecer no CAI, no centro de atendimento ao eleitor, sem o agendamento, também ele vai ser atendido. A única questão é que ele pode pegar um pouco de fila, porque agora a gente iniciou, faz pouco tempo, no dia 2 de maio, né, esse trabalho, e está sendo divulgado, né, nas rádios, nos jornais, na televisão. Então, há uma procura grande das pessoas no início. Então, pode ser que eventualmente tenha alguma fila. Então, o ideal seria o agendamento, que evita o eleitor ter que esperar. Esse agendamento, ele marca a hora ou marca só o dia? O dia e o horário. Então, se ele chegar no horário que ele determinou, que ele marcou, ele vai ser atendido. Ele vai ser atendido, ele vai ter um guichê à disposição. Aonde é o centro de atendimento? Sim, o centro de atendimento ao eleitor, ele fica no antigo ITC. É um nome que todo mundo conhece aqui em Itajubá, né, que fica na rua Paulo Quearadia, número 371, bairro São Vicente, né. Muita gente conhece o ITC como Tigrão, né, tem esse nome. Do lado do Tigrão, exatamente. Então, ali é o chamado antigo ITC. Hoje é uma área de esportes da Secretaria Municipal, né, ali existem outras atividades. O município, como a Justiça Eleitoral tem uma sede pequena, essa sede não era suficiente para atender todos os eleitores. Nós tivemos que instalar ali nove kits biométricos para atendimento desse eleitorado. Então, o município de Itajubá nos cedeu, temporariamente, aquela, uma área grande ali dentro do ITC, para atendimento do eleitor. Ali a pessoa consegue estacionar o veículo nas imediações, não tem zona azul naquela rua, e há um transporte público regular ali também naquela região. Não tem zona azul já é uma grande vantagem. Isso, exatamente. A ouvinte aqui pergunta via WhatsApp, gostaria de saber até quando vai, e que documentos precisam levar, e a que horas pode fazer. Sim, essa pergunta é super importante. Então, como a zona eleitoral, a nossa zona eleitoral, na verdade, ela é integrada por quatro municípios, tá? Então, Itajubá, Venceslau Brás, Delfim Moreira e Marmelópolis. Esses são os municípios que são obrigados a fazer... É, isso eu queria fazer um esclarecimento, porque Marmelópolis já passou pelo cadastramento biométrico, em anos anteriores. Então, está dispensado agora do recadastramento, tá? Então, o recadastramento, ele sim, se aos municípios de Itajubá, Venceslau Brás e Delfim Moreira. Cada um tem uma realidade, né? O número de eleitores, Itajubá é o maior número de eleitores. Então, os prazos variam de acordo com o número de eleitores. Então, para você ter uma ideia, foi a pergunta da ouvinte. Itajubá, o prazo máximo para o recadastramento biométrico é 21 de fevereiro de 2020. Venceslau Brás, 17 de dezembro deste ano, de 2019. E Delfim Moreira, 10 de outubro de 2019, tá? Considerando aí o universo de eleitores de cada um desses municípios. E os documentos que o eleitor precisa levar até o CAI são os seguintes. Então, ele precisa levar um documento de identificação, com fotografia. Então, pode ser um RG, uma carteira de habilitação, um passaporte, uma carteira de trabalho. Ele vai levar, se ele tiver o CPF, o CPF. E, obrigatoriamente, também um comprovante de residência atualizada. Pode ser uma conta de energia elétrica, uma conta de água, telefone, né? Internet, um carnê de IPTU, contrato de locação, uma escritura de um imóvel, né? Que identifique ele como proprietário, usuário daquele imóvel, enfim. Então, um documento com foto, né? Um documento de identificação, o CPF se possuir e um comprovante de residência. Qual o horário de atendimento do centro de atendimento? Sim, ele funciona de segunda a sexta-feira, no ITC, da meio-dia às 18 horas. Ok. Esquecemos alguma coisa, doutor Fábio? Não, a princípio é isso. Eu posso falar aqui e repetir os prazos máximos, que eu acho que é uma coisa importante. Itajubá, então o prazo vai até 21 de fevereiro de 2020. Vem-se as laubras 17 de dezembro deste ano, Delfim Moreira 10 de outubro deste ano, 2019. E deixar sempre aquela informação, né, Otávio, que é importante, da obrigatoriedade, né? Trazendo como consequência ao eleitor que não passar pelo recadastramento o cancelamento do título, né? E pedir para as pessoas não deixarem para a última hora, né? Já está valendo para as próximas eleições. Já está valendo para as próximas eleições. Então, se esse eleitor desejar, né, votar no candidato dele a prefeito ou vereador o ano que vem, obrigatoriamente ele tem que passar no CAI e promover o recadastramento biométrico. Sob pena dele não ter acesso à urna na próxima eleição. A ouvinte pelo WhatsApp diz aqui, bom dia, fiz minha biometria, pessoal. O pessoal que atende a Nota Mil, muito organizado, parabéns aos organizadores. Agradeço o elogio. Doutor Fábio, então está aí, a nossa parceria continua firme, precisando mais informação para o nosso ouvinte, o ouvinte da Panorama, por gentileza, compareça, venha sempre aqui ao Conexão Itajubá, nas ondas da Panorama, foi um grande prazer recebê-lo. Eu que agradeço, Otávio, nessa oportunidade de a gente atingir esse número grande de ouvintes que a gente sabe que o seu programa tem. Então, fica aqui o meu agradecimento em nome da Justiça Eleitoral por essa oportunidade, e voltaremos aqui, sim, pode ter certeza. Esse foi o doutor Fábio Martiello, o juiz eleitoral aqui de Itajubá, participando do Conexão Itajubá, nas ondas da Panorama. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri